Amores, hoje é feirinha do Shopping Valtier, a banca Alta Fé que está aqui com a coleção de conjuntos em plush, tamanhos até os tamanhos especiais, hein amores? Então já vão deixando aí um like, se inscrever no canal, porque vai ter muita coisa legal, bora? Olha só gente, conjuntos em plush, aquele conjunto em plush bem macio, bem confortável, olha só a qualidade gente, aquele plush grosso, qualidade muito boa. Aqui olha, na toquinha aqui por dentro, no capuz, ele é franeladinho, com estampa animal print, com zíper, olha só, com zíper, com bolso, olha só, cada um mais bonito do que o outro gente, olha só que legal. Eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja pra vocês, aqui o cartãozinho da loja Alta Fé, tem o WhatsApp, também tem o Instagram pra vocês estarem aí seguindo a loja, mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Gente, os conjuntos, bem legal como eu estou mostrando pra vocês, com bolso, com capuz, com zíper, olha só as opções de cores. Esse rosa está muito bonito, azul, marsala, vai ter cinza, vai ter mais opções de cores, olha só que legal aqui gente, marsala, o cinza que está também bem bacana, o rosa, o tom de areia, vai ter cores bacana. Olha só mais pra cá, agora deixa eu só passar um recadinho pra vocês, eles não estão fazendo correio no momento por causa da demanda, que está sendo muito grande, mas vocês podem estar fazendo os pedidos via WhatsApp, separando e vindo retirar aqui. Pra reservar é a partir de 12 peças, tá, amores? Bem legal. Só mostrar aqui na foto, olha como veste, veste super legal. Agora tem os tamanhos do P ao GG e do G1 até o G3. Bem legal aqui a banca. Mostrando um pouquinho aqui o movimento aqui da feirinha pra vocês, está bem movimentadinho hoje. Está um movimento bem legal, é isso aqui gente. Só pra vocês terem noção como é aqui o movimento da feirinha Canidé, aqui do shopping Canidé, nas bancas. Banca 294 e 347, está bem legal. Do P ao GG os tamanhos e vai ter plus size. Na próxima semana vai chegar a reposição G1, G2, G3. Ok, amores? E se manda aí uma curtida e se inscrever no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.